Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 30266668 Foi realizado em Campo Grande o primeiro congresso de direito das famílias e de direito processual civil onde foram debatidos relevantes temas ligados ao direito de família O primeiro congresso de direito das famílias e direito processual civil de Mato Grosso do Sul atraiu muita gente ao centro de convenções Rubens Gil de Camilo em Campo Grande Entre elas, autoridades políticas, religiosas e do judiciário Esse é um encontro que tem objetivos muito importantes O objetivo do encontro é difundir o conhecimento jurídico Mato Grosso do Sul Essa questão que vai ser abordada no congresso de modo geral o direito das famílias, o direito empresarial, o direito processual civil a área da psicologia, o serviço pessoal reflete na vida de todas as pessoas Então, daí a relevância porque atinge 100% dos cidadãos A escolha dos palestrantes é fundamental para o sucesso do congresso Os nomes dos palestrantes foram escolhidos com muito cuidado já que todos eles representam o que nós temos do mais alto nível sobre o assunto do direito de família seja no aspecto do direito material, processual, psicológico da área da psicologia e do serviço social Então, são palestrantes que tratam dos temas mais polêmicos que nós temos atualmente A família é a célula mais importante da sociedade mas está sofrendo constantes alterações É daí que vem a necessidade desse debate Com certeza, as famílias estão assumindo uma nova roupagem e a união estável hoje é uma das formas de início de caracterização de uma família Então, nós vamos estudar os efeitos dessa família que cada dia se transforma cada dia traz uma nova relação uma nova repercussão jurídica O doutor Paulo Lobo falou das novas atribuições do direito no que se refere às famílias Porque antes o direito apenas tratava do casamento E de 88 para cá Depois da Constituição de 88 com o Código Civil de 2002 Então, o direito passou a cuidar das demais entidades familiares como de um pai com os filhos ou a mãe com os filhos um casal sem estar casado vivendo em união estável As famílias paralelas Famílias homossexuais Famílias recompostas com padrasto enteados Irmãos que cuidam de irmãos Esses são os temas principais que interessam a população de modo geral A presidente do Congresso doutora Tereza Arruda Alvim palestrou sobre os aspectos polêmicos do recurso especial e do recurso extraordinário em direito da família São temas considerados bem complexos São dois recursos dificílimos de serem manejados que requerem muita técnica muita experiência na profissão e além disso há mudanças relevantíssimas que acabaram de ocorrer no nível da Constituição Federal e da lei ordinária e que influíram no modo de interpor esses recursos portanto é um tema atualíssimo Essa troca de experiência na área do direito é muito importante para toda a sociedade Após a Constituição de 1988 o direito de família sofreu sérias modificações e por mais que estamos atualizados é interessante que troquemos aqui conhecimentos a fim de que esses assuntos sejam bastante esclarecidos para a sociedade O evento também é importante para acadêmicos do curso de direito O que faz o conhecimento acadêmico não é apenas a frequência às aulas mas também atividades extracurriculares por isso este evento que aborda direito das famílias é extremamente importante para o Estado de Mato Grosso do Sul A capacidade dos profissionais do direito do nosso Estado foi sabiamente ressaltada O Mato Grosso do Sul tem uma massa crítica muito importante na área jurídica e são profissionais que têm se destacado no mundo jurídico em mercê de estudos muito frequentes de atualizações muito a miúde que têm permitido que se desponte no cenário nacional E é preciso que neste momento que ocorrem muitas mudanças tanto no campo doutrinário como no legislativo acerca de questões como o direito de família que estejam devidamente atualizados Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música